Olá minha gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês até o Kildare Village que é considerado o maior outlet aqui da Irlanda e hoje não é um dia comum, hoje é dia 26 de dezembro e dizem que é o maior seio do ano inclusive no Instagram deles está escrito isso, eu vou deixar até aqui para vocês darem uma olhadinha então vamos lá para vocês conhecerem o outlet e verem realmente se essa promoção, essa grande promoção realmente existe vem comigo ai gente, perrengue chique, o carro congelou aí tem que colocar água, jogar água e descongelar é assim, perrengue chique do inverno é assim todo dia, todo dia e aí 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 ó gente, tá bem cedo, são tipo umas 9 e meia da manhã não está tão cheio, ali embaixo tem outro estacionamento e uma curiosidade, esse estacionamento ele é gratuito tá, a gente não tem que pagar nada para estacionar, diferente do Brasil né estou bem animada para olhar os preços eu não comprei nada desde que eu cheguei do Brasil, eu fui viajar para o Brasil de férias em setembro, voltei em novembro e eu não comprei nada desde então então o orçamento de hoje está alto, vamos ver se eu vou encontrar as coisas porque quando isso acontece, geralmente a gente não encontra nada de legal ou não gosta de nada então vamos lá para vocês conhecerem vou entrar aqui na primeira loja a gente é na The North Face, vamos ver como está lá dentro e ver se precisa as coisas que graça 27 anos, eu gostei disso aqui, não se bate 27 anos olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha bem legal curtinho, mas bem legal 27, bem legal também, né gente 27 anos olha aqui, olha aqui, olha aqui Aí, gente, um casacão bem de inverno Bem legal, mais uma vez Vamos ver o preço R$180 Olha lá que legal Esse aqui também já gostei Olha o que nós temos aqui Entrada Bugge é alta, mas Aninha chega, né, gente E essa loja, ela tem várias outras marcas Não tem só para Eu vou entrar para vocês darem uma olhadinha E também os preços Não vou mexer muito nos preços Tem que ficar abrindo Vou dar uma olhadinha Mas essa daqui Mais ou menos a faixa de R$1.000,00 Entre R$800,00 e R$1.000,00 Ó, essa aqui está com o preço para fora R$790,00 Como eu falei, não tem só prada, gente Aqui tem a Mil Mil também Olha esses aqui Que graça Portado Que lindo Abaixo tem mais A bolsinha da Mil Mil, gente R$7.000,00 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 também Essa é mais ou menos a faixa R$7.000,00 R$7.000,00 Ó, pretinha também, né Que coisa é a coleção Essa aqui atrás Está R$590,00 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 Que graça Essa é bem básica E a New Rivals ainda São coleções novas Roupa também tem Roupa, roupa, roupa Pra não dar uma olhadinha Que graça Que coisa prada Todas as cores Vou entrar na Calvin Klein Ó, patina de seio, hein Vamos lá pra vocês conhecerem A loja Ah, assim Vamos lá Falcinha E E E E E E E Aqui é a parte de homem, gente, aí ó Ó gente, vou entrar na Adidas agora, vamos dar uma olhadinha lá dentro, vamos ver Os preços das coisas E eu acho que tá melhor Olhem que linda essa jaqueta Eu adorei, aqui não tem preço que eu já vi Essa aqui tem, ó, tá 150 euros Porém ela é só repelente à água, viu gente? Ela não é a prova d'água, eu dei uma olhadinha aqui Isso é muito importante quando a gente vai comprar essas jaquetonas assim, dá uma olhada nisso Belíssima Adorei Vamos ver aqui o boost, quanto que tá saindo Porque se você sabe a tour Ó lá, 110 euros lá dentro, tão vendo? A tour do meu Instagram eu preciso de um tênis desse Vamos ver se eu vou achar ele, né, aqui Tchau 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 21 21, hein? 21, gente, olha o verde Vamos ver quanto ele tá 17 anos Que graça Primeira compra, rolou, gente Vem aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou abrir tudo Vou mostrar depois que eu começo a comprar Cheio, viu gente? Lostadíssimo, olhem a loja, como tá Os que são, tipo, 10 horas da manhã Então, se vocês vierem esse dia, venham bem cedo Gente, eu queria muito entrar aqui na Vans Mas tá muito cheio, assim Não consegui andar Mas, sempre que a gente vem Tem muitas promoções, assim Compre dois pro preço de um Compre três pro preço de dois As promoções lá sempre são bem legais Então, vale a pena ir lá pra conferir o que tem Porque em dias comuns já é assim Imagine hoje, deve estar muito bom E o Balance Não é de 19 Estava louca por esse tênis Pelo outro, né? Que é o azulzinho aqui E olha quanto esse modelo tá saindo aqui Tá saindo com 67 euros Então, no Balance Compensa a outlet, hein, gente? Compensa muito Olha que lindo E olha que lindo Olha ali, gente Mais uma comprinha Tá lindo Uma bolsinha Vou mostrar pra vocês depois Bom, são mais ou menos meio dia Já tô saindo daqui E no resumo Eu esperava até um pouquinho mais, viu, gente? Por ser uma super promoção Conforme eles falavam Eu achava que seria mais interessante Mas, como eu já vim aqui em troca de citação Realmente, eu acho que nessa época É onde realmente vale a pena Mas, compensou dar uma voltinha E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Bom, já estou aqui em casa Então, eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Como conclusão Achamos que não valeu tão a pena A gente já achou valores mais atrativos Descontos maiores lá Principalmente quando é troca de citação Ainda não estamos em troca de citação Então, eu achei que foi muito marketing Assim, pra galera comprar E, no geral, não tinha tanta promoção assim Mas, acabei encontrando algumas coisas Como vocês viram E eu vou mostrar agora tudo que eu comprei O primeiro de tudo foi esse tênis Que eu queria Fazia anos um NMD novo Então, eu peguei esse daqui Olhem que graça E ele saiu preço de 63 euros Eu vou deixar até aqui O da loja Do site oficial da Adidas Que ele estava 99 euros Então, consegui um bom desconto aí Comprei um par de meias Básico 3 meias, 9 euros Comprei um vestido também Esse aqui Básico Bem soltinho Que foi o valor de 17 euros Eu também estava namorando ele Fazia um tempinho Por último Eu comprei uma bolsa na Guess Preta, básica Estava no valor de 70 euros Eu queria muito uma basiquinha assim E também peguei Uma carteira Que estava o valor de 30 Não é conjunto Mas gostei bastante E aí foi isso Estava muito tia a loja Como vocês viram E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um like De se inscrever aqui no canal Eu vou deixar aqui embaixo Meu Instagram também Para vocês me seguirem lá E é isso Um super beijo para vocês Um super beijo para vocês E aí